Olá, tudo bom? Espero que sim. Hoje eu vim trazer para vocês três sugestões de nail artes, uma técnica de dry brush. Eu vou usar o dry brush associado com outras técnicas para fazer manis um pouco mais elaboradas, eu diria, mas nem por isso difíceis, tá? São manis que têm passos, alguns passos, mas não são complicadas de forma alguma. Nessa primeira opção eu vou usar duas camadas do I Star Is Born, que é um esmalte artesanal da Daniviana, e vou fazer um degradê tentando imitar o mar, né? Vou usar o esmalte Equilibre da Impala, vou usar o esmalte pronta para maratonar da Anitta, que é o azul mais claro, e vou usar o esmalte arretado dando o toque, que é o azul mais escuro. Vocês vão vendo aí, eu vou apenas dando pinceladinhas nas duas direções, né? Na horizontal da unha, para fazer um efeito de degradê. Eu comecei com o branquinho, né? O Equilibre da Impala, e em seguida eu venho com o azul intermediário, o azul mais clarinho. Eu tirei bem o esmalte da ponta do pincel, como vocês estão vendo ali, né? Essa técnica, como o nome já diz, se chama Dry Brush, então o esmalte tem que, o pincel tem que estar com um pouquinho de esmalte. E aí, como eu queria fazer um degradê, eu fui pincelando ligeiramente acima, em cima, na bordinha, né? Do branco, para fazer uma transição bonita entre o branquinho e azul. Em seguida eu venho com o azul mais escuro, faço a mesma coisa, retiro todo o excesso da ponta do pincel, e venho aplicando por cima, começando em cima, um pouquinho em cima do azul mais claro, e completando, então, o efeito na unha. Fica um degradê bem bonito, bem delicado, o movimento é feito com a mão bem levinha, dá para não manchar o esmalte que está embaixo, fica bem, bem, bem bonito. Era uma unha inspirada em mar, eu acabei carimbando os peixinhos. Para essa próxima esmaltação, eu queria fazer uma base de uma carimbada bem delicada, que eu ia carimbar uma fadinha, então, eu usei tons pastéis, esse nudezinho se chama Amareles, o lilás se chama Lealdade, o rosinha se chama Paixão, e o verde se chama Equilíbrio, todos eles da Sadoc, tá? E aí, com o auxílio de um carimbo, eu vim aplicando o Dry Brush de dois em dois, tá? Escolhendo duas cores aleatórias e fazendo camadas nas unhas, como vocês vão ver aí. Eu apliquei no carimbo duas cores e carimbei a primeira camada em todas as unhas, a mesma combinação de cores. Em seguida, eu escolhi mais duas cores e apliquei em outro sentido, né? A primeira camada eu fiz no sentido horizontal, depois a segunda camada eu fiz no sentido vertical, e a terceira camada eu fiz na diagonal. Tudo isso para construir a opacidade de uma forma delicada, em que as cores ficassem mescladas, trazendo a leveza que eu precisava, que eu queria para a mãe. Espero que eu tenha conseguido explicar o meu raciocínio. Parece uma coisa complicada, mas não é, se vocês prestarem atenção aí no vídeo, é bem simples. É só um processo de repetição, tá? Pega duas cores, aplica no carimbo, aplica nas unhas. Pega duas cores, aplica no carimbo, aplica nas unhas. E ficou um efeito bem bonito. Eu optei por fazer sem cor de base, para a mãe ficar bem leve, bem delicada mesmo. Mas se você quiser repetir e fazer com alguma cor de base, não altere em nada a técnica, pode se jogar que dá super certo também. E ficou assim. Eu carimbei a fadinha dourado, e a plaquinha que eu usei foi a Sugar Bubbles 033. Tá? Bom, pessoal, agora que já fizemos, já mostrei as outras duas negócios para vocês, vamos fazer a terceira. Eu começo com as mãos já aplicadas de esmalte. Como base, eu estou usando o taça de cristal, três camadinhas, tá? Que é esse nude rosadinho, basiquinho. E nós vamos usar pó cromado, vou usar esse tom de rosa mais escuro. E vou usar também uma base fosca e um top coat. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou começar aplicando o top coat fosco em todas as unhas, tá? A gente aplica o top coat fosco para não pegar o pozinho cromado nos lugares, em todos os lugares, indiscriminadamente. Se a gente não aplicar isso, ele gruda em qualquer lugar do esmalte, tá? O top coat fosco precisa estar bem sequinho. Então, eu vou esperar uns dois, três minutos, tá? Depois que ele secar, eu vou esperar uns dois ou três minutos para vir fazer, finalizar a neio arte com vocês. Bom, então, aplicação basicona, né? Top coat fosco em todas as unhas. Certo? Bom, agora que a base fosca está bem sequinha, eu vou vir com um outro esmalte. Um tom um pouquinho mais próximo do pozinho, eu gosto de trabalhar com um tom mais próximo do pó, eu não tenho exatamente o mesmo tom. Mas eu gosto de trabalhar com mais próximo, porque se ficar falhadinho alguma coisa, não vai dar para perceber, tá? E a gente vai trabalhar uma unha por vez. O que eu vou fazer? Vou pegar o pincel, o esmalte, vou tirar bastante esmalte, ó. De um lado e do outro lado também. Por isso, exatamente, que a técnica se chama dry brush, significa pincel seco, tá? Vou tirar bastante, ó, o esmalte. Vou vir na unha que eu vou trabalhar. Começa com o dedão, fica mais fácil de vocês verem, né? Vou vir na unha que eu vou trabalhar. E vou dar umas pinceladas aleatórias, tá? Então, ó. Eu amo essa meio arte, porque fica bem abstrata, né? Ó, deu para ver? E agora, como o pincel está bem sequinho, essa segunda etapa tem que ser imediata, tá? Não pode ficar esperando, não. Venho com o pozinho. Tiro o lacre. Eita, estraguei a outra mão, outra mão. Venho com a buchinha, pego de pouquinho, tiro o excesso e venho por cima, isso aqui, aplicando e pressionando, tá? Já aplica, pressiona, aplica, pressiona, esfrega, tá? Pode fazer uma certa forcinha, tá bom? Vai dar aquele efeito de dry brush, que eu sou apaixonada. Beleza? Então, vou fazer as outras unhas, caladinha, para vocês verem. E volto para a gente finalizar, para a gente dar acabamento. Começa lá. Começa lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Fico te esperando na próxima Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada pela companhia até aqui Um beijinho, fique com Deus Tchau, tchau